Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 29 de novembro. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em dia, direto da nossa redação. O governo federal vai pagar quase 2 mil reais aos pescadores prejudicados pelas manchas de óleo no litoral brasileiro. Revalida volta a ser aplicado no ano que vem. Com isso, médicos formados no exterior vão poder trabalhar legalmente no Brasil. E veja também, termina amanhã a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal vai pagar um auxílio emergencial aos pescadores prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral brasileiro. Vamos conversar então com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem as informações. Lu, bom dia. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira uma medida provisória que libera o auxílio de R$ 1.996,00 para os pescadores que vivem nas cidades atingidas por manchas de óleo nas praias. O auxílio emergencial será pago a pescadores artesanais e profissionais que estejam inscritos e ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira. Esse valor pode ser pago em até duas parcelas por meio da Caixa Econômica Federal. E o beneficiário vai ter até 90 dias para sacar os valores. O pescador vai ter direito a esse benefício, mesmo que esteja recebendo qualquer outro benefício da União. E eu estou aqui no Ministério da Defesa, onde daqui a pouquinho o GAA, que é o grupo responsável pelas ações governamentais de combate às manchas de óleo, vai fazer um balanço sobre o trabalho que vem sendo realizado em alto mar e nas praias brasileiras. O GAA é formado pela Marinha, pela Agência Nacional de Petróleo e pelo Ibama. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Termina amanhã a campanha de vacinação contra a febre aftosa em 25 estados. Por causa de condições climáticas, como o excesso de chuvas e das queimadas em algumas regiões, a vacinação do rebanho foi prorrogada por 15 dias no Espírito Santo, Maranhão e nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Ladário, Miranda e Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Em outros estados, a vacinação contra a aftosa corre dentro do previsto. A meta da campanha é imunizar mais de 100 milhões de bovinos e bubalinos. Amanhã é o dia D de vacinação contra o sarampo para jovens de 20 a 29 anos. Mais de 40 mil unidades de saúde vão funcionar neste sábado em todo o país. Vamos até São Paulo? A repórter Raquel Sets traz para a gente os detalhes. Bom dia, Raquel. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Como você mesma disse, o foco dessa campanha são as pessoas que têm entre 20 e 29 anos. Essa faixa etária deve tomar duas doses da vacina. Então, mesmo quem tomou uma dose quando criança deve procurar um posto de vacinação amanhã. Nessa faixa etária, o sarampo não costuma ser uma doença com complicações graves. Mas o problema é a transmissão. O sarampo é tão contagioso que se uma pessoa infectada respira perto de outra pessoa, já pode acontecer a transmissão. E é por isso que a gente está vivendo esse surto de sarampo, principalmente aqui no estado de São Paulo. Já foram quase 13 mil casos da doença só em 2019, principalmente na região metropolitana. O sarampo pode ser bem perigoso quando afeta crianças, principalmente crianças com menos de um ano. Ele pode levar até a morte. Então, é bem importante se vacinar amanhã. Ela só não é recomendada para as pessoas que já têm as duas doses da vacina ou então para mulheres grávidas, porque a vacina é feita com o vírus vivo. Então, aí realmente tem uma recomendação de segurança. Tirando isso, quem tem entre 20 e 29 anos deve procurar um posto amanhã. Eles vão ficar abertos das 8 da manhã até as 5 da tarde. Basta levar a carteirinha de vacinação. Renata? Tá certo, Raquel. Obrigada pelas suas informações. O Ministério da Educação anunciou que prepara uma nova edição do Revalida, o exame que reconhece o diploma de medicina de quem se formou fora do país. De acordo com o MEC, a prova será no primeiro semestre do ano que vem. Cerca de 15 mil estrangeiros formados em medicina em outros países esperam o Revalida, que não é aplicado desde 2017, para atuarem legalmente como médicos aqui no Brasil. As provas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, voltam a ser aplicadas a partir do primeiro semestre de 2020. Elas terão uma versão digital aplicada em duas etapas. Na primeira, serão avaliados os conhecimentos mais básicos relacionados à profissão. E na segunda, os conhecimentos clínicos. É uma prova que já nasce digital e também com as suas exigências nas habilidades. Nós vamos adequar as diretrizes curriculares que não foram adequadas no último exame. Então vai incluir saúde mental na prova prática. Antes, o candidato pagava uma pequena taxa para participar da avaliação e o governo federal arcava com boa parte dos custos. Agora, quem paga é o candidato. A taxa é de R$ 330,00 para participar da primeira etapa. Se a pessoa for aprovada, ela paga mais R$ 3.300,00 para participar da segunda etapa. Caso ela não seja aprovada nessa segunda fase, a aprovação na primeira etapa vale por 12 meses. Segundo o Ministério da Educação, 15 mil estrangeiros aguardam uma nova edição da prova para validarem o diploma no Brasil. Com a realização do exame, a expectativa é que a média de médicos no país suba de 2,2 para 2,7 profissionais para cada grupo de mil habitantes. O objetivo é que nós tenhamos mais médicos para todos nós brasileiros, mais espalhados pelo Brasil e médicos mais preparados e com mais capacitação, mais hábeis para cuidar da gente no futuro. Olha, e outra novidade do Revalida é que, além de universidades públicas, instituições particulares que tenham curso de medicina e nota mais alta no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior também poderão aplicar a prova. E daqui a pouquinho, às 11 da manhã, o Ministério da Educação vai anunciar novos investimentos para as universidades federais. Bom, e quem está de olho na Black Friday e as promoções da Black Friday devem ficar atentos para não cair em golpes. O alerta é da Secretaria Nacional do Consumidor. Em busca de uma TV nova, Carol está animada com a onda de promoções. Pelo menos as TVs eu estou gostando bastante. Pedro vai trocar o celular e, para não fazer mal o negócio, está pesquisando há alguns dias. Tem que ficar de olho, pesquisar direitinho, alguns dias antes também, para ver quanto é que estava aquele preço há um mês atrás, para ver se realmente o desconto está valendo a pena. As dicas do Pedro podem ajudar o consumidor a não cair numa furada na sexta-feira de descontos pelo país. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça também está de olho na famosa Black Friday. O consumidor que se sentir lesado em compras na Black Friday pode recorrer ao PROCON ou registrar uma queixa sem sair de casa no site consumidor.gov. A plataforma do Ministério da Justiça funciona como intermediário entre o lojista e o consumidor. As maiores empresas do país estão cadastradas na página e a solução de um problema não costuma passar de uma semana. Cuidar com falsas promoções, pegadinhas. Realmente tem que ser desconto concedido em vários produtos. Não só num, não só um modelo que ninguém quer. Depois não se endividar, comprar por necessidade e finalmente cuidar com produtos pirata. E fazendo uma verificação se aquela empresa está na plataforma, se ele vai ter como reclamar. No fim das contas, a dica principal é mesmo gastar sola de sapato pesquisando. A diferença de uma loja para a outra é R$ 20,00, que faz a diferença para a gente que trabalha dia a dia, não tem salário assim, uma renda fixa. Então, qualquer R$ 10,00 que você economiza, já serve para você fazer outra coisa. Vamos agora à cidade de Resende, no Rio de Janeiro, porque o presidente Jair Bolsonaro tem agenda por lá. Flávia Grossi tem os detalhes. Bom dia, Flávia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A gente está aqui na fábrica de combustível nuclear que fica em Resende, no sul do Rio de Janeiro. E logo mais, às três horas da tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai participar de uma cerimônia de inauguração da oitava cascata de ultracentrífugas. Essas cascatas são equipamentos utilizados no enriquecimento do urânio, que vira combustível nas usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, que ficam em Angra dos Reis, a mais ou menos 100 quilômetros daqui. Com essa inauguração, a empresa aumenta a produção de urânio enriquecido em 20% e deve suprir 60% da capacidade de Angra 1. A inauguração de hoje faz parte de um projeto maior, em parceria com a Marinha, que tem a intenção de inaugurar mais duas cascatas até 2021. Ao todo, serão 10. Antes, porém, de vir ao Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participa em Três Corações, Minas Gerais, a cerca de 200 quilômetros daqui, de uma cerimônia de formatura de sargentos. Renata. Obrigada, Flávia, pelas suas informações direto de Resende, no Rio de Janeiro. O Rio Xingu abriga a maior hidrelétrica 100% brasileira. Estamos falando da usina de Belo Monte, que entrou em plena operação esta semana. É mais energia limpa, que deve atender 60 milhões de brasileiros. Mas o compromisso é também com a sustentabilidade da região. Para compensar o impacto ao meio ambiente, estão sendo investidos recursos em projetos de saúde, educação e saneamento. A reportagem de Gabriela Noronha. Com 1,8 mil quilômetros de extensão, as águas do Xingu hoje são a força motriz para a geração de energia da usina de Belo Monte. E para diminuir os impactos socioambientais na região, a Norte Energia, empresa responsável pela usina, vem desenvolvendo algumas ações e a nossa equipe navegou no Xingu para saber mais sobre essas iniciativas. Logo à margem direita do rio, encontramos o sistema de transposição. O serviço é gratuito e tem a capacidade para transportar embarcações de até 35 toneladas entre os dois lados do rio. Sem o sistema de transposição, as embarcações não iam conseguir trafegar neste trecho do rio, onde fica a barragem de Pimental, que é a principal da usina hidrelétrica de Belo Monte. Desde que entrou em funcionamento, o sistema de transposição já permitiu a travessia de mais de 148 mil pessoas e cerca de 43 mil embarcações. Funciona 24 horas por dia. Se você passar aqui à noite, você vai ter alguém de manhã à tarde, domingo, feriado, todos os dias. Você mantendo a navegação, você mantém a relação social, os coamentos da produção e uma série de outras questões que o rio oferece para a população. Continuando pelas margens do Xingu, encontramos a Casa de Antônio, que acaba de receber a visita de profissionais do Programa de Controle da Malária. A ação é financiada pela Norte Energia em parceria com o Estado do Pará e municípios. Acabou aqui, acabou mesmo a malária na nossa região aqui de Altamira. Todas essas ações fazem parte do projeto ambiental da Belo Monte, que traz mais de 110 programas voltados ao desenvolvimento e à qualidade de vida nas comunidades da região. Altamira é a cidade mais populosa do entorno da hidrelétrica e foi o município que recebeu o maior investimento. Mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais já foram investidos aqui em obras, como ampliação do sistema de abastecimento de água e a construção do sistema de esgotamento sanitário. Em função da Belo Monte, a empresa responsável pela usina também construiu cinco novos bairros na área urbana de Altamira. Cerca de 3.800 famílias que antes moravam em Palafitas, hoje residem em casas de 63 metros quadrados. Nesses bairros, a Norte Energia promove ainda cursos profissionalizantes para a população, que vão desde informática, mecânica de motocicleta e corte e costura. É mais um diferencial para o currículo da gente, no caso, né? Essa oficina veio para melhorar muito a vida do povo aqui. Essa ação, ela é perene, ela é sustentável, né? Estamos aqui, permaneceremos aqui, isso é só o começo. E uma última informação, o desemprego caiu para 11,6% em outubro, segundo dados divulgados agora há pouco pelo IBGE. A pesquisa mostra que o mercado de trabalho prossegue em trajetória de recuperação, puxada pelo avanço da informalidade. é que no trimestre encerrado em outubro, o trabalho por conta própria e o emprego sem carteira voltaram a bater recorde. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você e a gente se vê na segunda. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto